Você vai para o Peru, tem grande miséria e muito menos violência urbana no Brasil. Por que o Brasil tem tanta violência urbana? Porque o Estado administra extremamente mal o sistema prisional, então ele produz criminosos cada vez mais violentos, que tem todo o incentivo do mundo para não se entregar. Dois, o Brasil administra polícias extremamente corruptas, extremamente violentas. Então, o primeiro assunto foi tema do ônibus 174, o segundo assunto foi tema dos dois tropas de elite. Faz anos, ninguém reforma a polícia. A mesma coisa que eu falei do sistema prisional vale para o governo Fernando Henrique e para o governo do Lula. Nenhum deles reformou a polícia. Todos sabiam que a polícia era como era. O ônibus 174 e o tropa de elite não foram novidade. Já tinha acontecido a Candelária, que policiais mataram crianças na porta de uma igreja. Então, a violência urbana no Brasil, ela resulta da ação do Estado que é, se você for olhar para o que o Estado faz pela ótica da causa e consequência, a ação do Estado causa violência que o Estado não controla. Porque o Estado produz criminosos violentos e produz policiais corruptos e violentos. E aí as pessoas se matam na rua, os policiais e os criminosos se matam na rua e a gente fica estarecido quando a gente vê o número 68 mil assassinatos por ano. Agora, no Tropa 2, eu alertei, a partir das informações que eu tive do Marcelo Freixo, que fez uma luta heróica contra as milícias no Rio de Janeiro, a gente tentou fazer um filme que alertasse sobre esse fenômeno que era as milícias se associando às vezes até ao tráfico, tomando conta das favelas e fazendo uma base política. Agora, eu mesmo sofri uma tentativa de sequestro, eu não sofri uma ameaça, eu sofri uma tentativa de sequestro. As pessoas foram no meu escritório armadas e tentaram arrombar a porta para me pegar. E que, depois, conversando com policiais, me sugeriram que eu andasse com segurança 24 horas por dia. Então, eu tive que ir embora do Brasil porque eu não queria viver assim.